Do outro lado, o governo é presto ou não? Os irmãs evitaram o que é direto, eu já tinha feito isso. Eu lembro do outro povo, eu dei tupindo que aproxima da palma, ele abordou um Rutharo Eurek, eu posto sobre a surgery, eu martialmatista, eu lembro de responder Eu lembro se m istra com uma mão com meu pai, meu pai tem Não se relaciona esses homens quando eu tô indo ao mesmo tempo Ó tira guerra, entra em mil, precisa ter guerra Quando tudoiro l� pra dar, tudo o meu tempo Eu falei para o meu amor O que é isso? Eu tenho que ver O que é isso? O que é isso? O que é isso?